Fala galera, e hoje eu vou jogar Resident Massacre Desculpa que eu não terminei, mas eu sou em Madruga Tá Eu conheci esse jogo faz muito tempo, ok? O que eu sei é que a gente tem que ficar em uma casa A gente tem um bicho Que não é um ser humano Nunca vai ser um ser humano, a gente tem que sobreviver a eles Por seis noites, eu acho Ela vai até tocar a música Faz nada de fazer Bora entrar Bora que vai dirigir esse carro aqui Vamos Vamos Acelera o bicho, vai Vamos embora galera, vai Noite 1 Noite 1 Ele atravessou a parede Não vamos questionar né Ah Deve ter ficado ainda Pizarro mano Que isso Alô Alô Alô, alguém aí Alô Alô Que arrumado Tem que fazer as coisas com a luz Tem que fazer barricadas Ok Já sei como jogar esse jogo direitinho Tem algumas pessoas que não Então esse problema não vai ser meu Pega esse cálcio Gente Gente eu tô jogando pelo P4 Então Por isso que vai aparecer essa seta Agora Estão aqui Estão aqui E coisas Bora ver o que eu tenho que fazer agora Basicamente tem que ativar aquela câmera Ai meu Deus Eles vão gastar madeira Tudinho Bora levar de novo O que é papai irmão da Deep Web do Roblox? Como que ele atravessa Como que ele atravessa Como que ele atravessa As paredes mano O novo poder é Virou o Goku Não vamos questionar de novo né É só um jogo não tem ninguém te questionar Bossa embora nesse carro Tá ficando de noite Corre meu Deus Corre Eu não quero ficar aqui O que é O que é Que essa noite vai ser bizarro Vai ser daquelas hein Só sério nada? Ah Nem uma migalha que tem Uma família ficar debochada Não tem nada ai dentro? Meu Deus Meu Deus Que medo cara Ai Tá mas tudo bem Tá aqui pra dormir O cara tá vindo as câmeras Não faz assim mano Vai gastar tudo Deixa comigo Nada 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 Anotinho de mano Tá 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 Nada 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 Deixa que eu vou ficar vendo aqui as câmeras Nada Que medo mano Que medo mano Que medo mano Ai meu Deus Ai meu Deus Sai 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Que nela Ai né Ai meu Deus Que medo Que medo Que eu tô Quanto medo Tudo bom Tudo bom Tudo bom Aqui Alguém aí? Alguém? Não filma Não tem medo Bota para as câmeras Pelo menos eu sou família Ai meu Deus Alguém? 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 Se for alguém Cala sua boca Ai mano Qual é? Sai, sai, sai Sai, 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 sai Susto Tá, tudo de bom Tudo bom Quem é? Quem é? Coi Ai meu Deus Coi Coi, coi, coi Não me viu Cadê esse bicho? Ai meu Deus Cadê esse bicho? Ai meu Deus Cadê? Mãe, eu sou, pelo amor de Deus. Ai, mano, que susto. Ai, meu Deus. Mas é ruim também, né? Meu Deus. Tem muito risco ainda. Cara, tu vai morrer. Tu vai morrer. Vamos só ver. Mesmo sendo na visão dele. Eu ainda tenho medo, cara. Meu Deus do céu, cara. Você aí? Trouxe pão. Não. Que susto, mano. Que susto, meu Deus. Ai, que susto. Ai, não, 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 não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Puxa, o que é isso? Knight 1. Knight PvP. Vou na Knight PvP. Ah, acho que é pra jogar sozinho. Ai, meu Deus. Eu não fiz isso, né? Não, não, não. Eu vou jogar sozinho. Não, eu vou jogar sozinho. Sai, eu não vou jogar. Ai, minha tela tá bugada. Tá, bora jogar de novo. Meu Deus, mano. Que jogo bizarro. Ó, um carinha sozinho ali. Coitadinho. Vamos fazer essa coisa. Mano, minha tela tem um bom tá bugada. Não dá pra jogar, não, não. Deixa que eu vou dirigir essa samba. Deixa comigo, é, gosta de dirigir. Ou não. Vou explodir o carro. Tinho, tinho, tá ligado? Bora. Acorda pra vida. Ô, bicho do mato. Isso. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Fui mal. Tamo junto. Tomar cafezinho. Vou entrar na casa que ganho mais. Ô, quem deixa a porta... Quem deixa a porta aberta pros mosquitos entrar? Hein? Não é pra deixar as coisas ligadas, mano. Proprio, mano. Eu não sei o que. Eu não sei. Eu não sei. Falar inglês. Ah, um de nós vamos ser... Será que um de nós vamos ser um monstro? Mano. Me deu medo. Tá, mas vamos colocar a escada aqui. Coloca a câmera. Aê! Mano, tinha tudo pra fazer. Eu podia tá tomando cafezinho aqui, mas eu... Não, tem que ser... Monstro! Eu também sou cabeça oca, né? Quem que... Quem que vai ter uma vida... Quem vai ir de férias? Tá de férias. Ainda jogar um jogo de terror. Com a maior chance de tomar um susto danado. Eu gostava de terror, não sou mais fã, não. Prefiro outras coisas que não sejam terror. Por que eu já sonhei um pesadelo à noite. Que, meu Deus do céu. Que só Deus viu. Tiozinho. 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 Tiozinho, deixa eu ver como é que a bateria tá acabando. Tiozinho. 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 Ô, Tiozinho. Tiozinho. Ô, Tiozinho. Jascão de noite. Volta pra cá. Volta, volta. Volta. Eu não volto nunca mais. Meu Deus. Ah, não peguei a materna. Ô, mas quem não peguei. Vai me deixar sozinho, cara. Ô. Abra essa porta. Quem foi o mal embocado que fez isso, hein? Porque é pra o pescoço. Desculpa a violência, tá? Não faça violência e as crianças erram. E você me pergunta, mas você também é uma criança, né? O cabeçudo. Pois é, né? Não confio muito nos jogadores. Dorme não, cara. Dorme não. Não, 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 não. Não vamos dormir, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fique atento. Fique Fique atento Fique atento Fique atento Não durma Tá Não dorme Não dorme Pelo amor de Deus Que som chato Que som da raiva Que agonia Que agonia Me dá agonia cara Sério Meus pelinhos Tô até levantando aqui Meu Deus Que medo Ai Ai Liga Nada Não, não, não Eu vou sair Eu não quero mais ficar aqui Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Liga 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 Não, não 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 O que é isso? Que susto! Por que logo eu? Seu senpai! Vai jogador, sobrevive cara! Tô acreditando em você, hein? Sobrevive! Ele não vai sobreviver, é só uma da manhã ainda! Um bicho dentro de casa não tem como fugir! Quem sou eu? Só sobrou ele, né? Não tem o que fazer! Que susto! Ele morre! Agora ele morre! Ele vai morrer, vai morrer! Ele vai morrer! Mano, não vai atrás do perigo! Mano! Morreu! 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 Agora ele morreu! Ai meu! Não, 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 não! Não vale isso comigo! Não! Morreu! 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 tu vai morrer tô vendo, o monstro tá ali tu morreu mano o cara morreu basicamente mano, os olhinhos dele ali atrás mano ai mentira, mentira esse aí eu vou dar o Oscar meu Deus meu Deus é gente, esse foi o vídeo espero que tenha gostado esse foi o vídeo mais bizarro mesmo que fosse um pouquinho curto né diferente dos outros youtubers mas a gente vai ficando por aqui fui tchau